Tem gente que se queixa do calor do teu verão Mas quem te entende de verdade, entende de emoção E sabe que a quentura não é mais do que ternura É o amor que tens pra gente dentro do teu coração Santa Maria, nós gostamos de você Santa Maria, parabéns pra você Santa Maria, nós gostamos de você Santa Maria, parabéns pra você